Olá, nesta primeira aula da disciplina de Direito Aplicado à Educação, vamos destacar, entre outros pontos, que ela integra um conjunto de estudos e atividades que constituem a chamada formação pedagógica. Boa aula! Olá, nesta aula estudaremos os conceitos básicos do Direito para entender a hierarquia das normas jurídicas e o emaranhado legislativo que cerca a educação, isto é, a legislação da educação, seu histórico no Brasil, a educação nas Constituições passadas e na atual Constituição Federal de 88, que origina a lei que rege a educação no Brasil. Começamos, então, pelas noções fundamentais. As noções fundamentais envolvem o significado da norma jurídica, das fontes do direito, da hierarquia das normas jurídicas e o arcabouço legal da educação brasileira. Este encontro, portanto, tem o objetivo de apresentar o significado dos termos legais utilizados comumente na área do direito educacional, tanto nos textos específicos como na aplicação cotidiana, sempre que houver necessidade. Cabe também esclarecer o conceito do direito educacional, considerando ou utilizado por Renato Alberto Teodoro Didio, precursor do direito educacional brasileiro, que afirma que o mais apropriado seria dizer direito da educação, direito educacional ou direito educativo. Os puristas optariam por direito educativo. De outro lado, na linguagem comum, o termo educativo carrega a conotação de algo que educa, ao passo que educacional seria o direito que trata da educação. Vamos à definição de norma jurídica. Conforme esclarece Gusmão, norma jurídica é a proposição normativa inserida em uma ordem jurídica garantida pelo poder público, que pode disciplinar condutas e atos, sendo coercitiva e provida de sanção, tendo como princípio basilar garantir a ordem e a paz social e internacional. A norma jurídica decorre de um ato do poder público, podendo ser poder constituinte, legislativo, judiciário, executivo, entre outros. Ressalta-se que nem todo poder é estatal, pois quaisquer instituições podem criar normas além das normas gerais. considera-se como norma geral de um país a Constituição Federal. À medida que o objeto em estudo pela instituição exige uma lei específica, esta pode vir a ser criada. Como exemplo, pode-se tomar uma instituição escolar que, frente a determinada situação, recorre ao estabelecido em seu regimento escolar. Nesse caso, considera-se norma, além da Norma Geral da Educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Agora vamos conhecer as fontes do Direito. As fontes do Direito são os meios pelos quais se formam as regras jurídicas. Como exemplo de fonte direta do Direito, pode-se citar a lei e o costume. As indiretas são a doutrina e a jurisprudência. Podemos definir lei como sendo a principal norma jurídica escrita e a fonte do Direito. Costume é a reiteração constante de uma conduta, na convicção de ser a mesma obrigatória, isto é, uma prática aceita como sendo direito. Caso não exista lei sobre determinado assunto, pode o juiz decidir a questão conforme o costume. Doutrina é a interpretação da lei realizada pelos estudiosos do assunto, tecendo comentários, tratados, pareceres, monografias. A jurisprudência, por sua vez, é a interpretação da lei feita pelos juízes e tribunais nas suas decisões. A jurisprudência está firmada quando uma questão já foi julgada e decidida reiteradamente. Há uma hierarquia das normas jurídicas. Foi visto que a norma jurídica é a proposição normativa inserida em uma ordem jurídica garantida pelo poder público, que pode disciplinar condutas e atos como coercitiva e provida de sanção, tendo como princípio basilar garantir a ordem e a paz social e internacional. Vejamos a figura a seguir. Destaca-se ao ordenamento hierárquico das normas jurídicas organizadas como se fosse uma pirâmide, a qual possui na base os atos normativos, no centro as leis e no topo a Constituição Federal. A Constituição Federal, também conhecida como Carta Magna ou Carta Maior, é a lei fundamental do Estado. Contém o conjunto de normas básicas que compõem a estrutura jurídica, política, social e econômica do Estado. Lei, segundo Paulo Nader, é a norma editada pelo poder legislativo. É a forma jurídica escrita emanada do poder público. Ou seja, é a norma escrita, elaborada por órgão competente, com forma estabelecida, através da qual as regras jurídicas são criadas, modificadas ou extintas. O autor esclarece ainda que as leis podem ser classificadas como lei complementar, lei ordinária e lei delegada. No direito, a lei complementar tem como propósito acrescer, explicar, adicionar algo à Constituição. Ela diferencia-se da lei ordinária somente pelo quórum necessário para sua aprovação e possui seu âmbito material pré-determinado pelo Constituinte. Leis ordinárias são leis comuns, formuladas pelo Congresso Nacional na área federal, pela Assembleia Legislativa na área estadual ou pela Câmara de Vereadores na área municipal. Durante sua elaboração, a lei ordinária passa por cinco fases, iniciativa, aprovação, sanção, promulgação e publicação, e exige apenas maioria simples de votos para ser aceita. Já com relação às leis delegadas, nos artigos 59 e 68 da Constituição Federal, ficou estabelecido que elas fossem um ato normativo elaborado pelo Presidente da República com a autorização do Congresso Nacional Brasileiro para casos de relevância e urgência, quando a produção de uma lei ordinária levaria muito tempo para dar uma resposta à situação. Os atos administrativos normativos contêm um comando geral do Executivo visando a correta aplicação da lei. Tem por objetivo explicar a norma legal a ser observada pela administração e pelos administrados. Mas será que as pessoas nas ruas saberiam a definição de atos administrativos? Na minha opinião, atos normativos administrativos são atos internos dos órgãos administrativos, tanto, acredito, judiciário como órgãos públicos em geral. Atos administrativos normativos, eu entendo que são atos do poder público, tendência a normatizar determinadas situações, determinadas, talvez, regras que dependam desses atos para serem efetivadas. É o que eu penso que são. Sim, são aqueles atos definidos pelos atos das normas, né? Deveriam ser seguidos conforme as normas. São as medidas provisórias e é a maneira que se está fazendo para governar. São certas emendas, na verdade. Acredito que seriam atos, a ideia que eu faço é que seriam atos oriundos da administração direta, do poder executivo. Esse é o conceito que eu teria, mas seria um conceito a grosso modo, oriundo do senso comum. Não seria um conceito mais técnico. Como vimos e era de se esperar, as pessoas em geral não sabem o significado de atos administrativos normativos. Mas vamos seguir nossa explicação. Eles expressam minuciosamente o mandamento abstrato da lei, tem a mesma normatividade da regra legislativa e a ela se equiparam para fins de controle judicial. Por outro lado, distinguem-se substancialmente das regras legislativas por estarem a elas submetidas, uma vez que estão em uma escala hierárquica inferior. Em hipótese alguma, podem os atos administrativos normativos contrariar a regra legislativa ou sequer ir além dela. Vamos conhecer alguns exemplos de atos administrativos normativos, baseando-nos em Nader. Decreto é o ato do Poder Executivo exercido pelo Presidente da República, Governador e Prefeito, que pode conter normas gerais dirigidas para todos que se encontrem na mesma situação ou dirigir-se à pessoa ou grupo de pessoas determinadas. O decreto também pode estabelecer as condições e a maneira como a lei deve ser cumprida ou fixar medida administrativa. No auge da ditadura militar, havia ainda o decreto-lei, que foi abolido e, no seu lugar, passou-se a adotar as medidas provisórias que têm força de lei, de acordo com o artigo 62 da Constituição Federal. No direito constitucional brasileiro, a medida provisória, a MP, é adotada pelo Presidente da República mediante ato unipessoal, sem a participação do Poder Legislativo, que somente será chamado a discuti-la em momento posterior. Este tema merece, de nossa parte, uma volta às ruas. Sim, sei que é medida provisória e acho que medida provisória serviria apenas num sistema parlamentarista. No Brasil, acho que tranca a pauta do Congresso Nacional e atrapalha a tramitação dos outros projetos de lei. O povo, em geral, não sabe do que se trata sobre as medidas provisórias. E governar com ela, sim, é possível, é muito cômodo para o governante trabalhar com medidas provisórias e depois convencer o Congresso a efetivar as suas ações e a sua medida provisória. São os antigos decretos-lei que deverão ser, em 45 dias, analisados pelo Congresso. Não, não é possível, porque medidas provisórias partem de um depoimento unilateral, de uma única vontade. Então, não é a vontade do povo em si. Eu acho o meio mais interessante a democracia. E a medida provisória, ela simplesmente delega uma única vontade. Medidas provisórias são os substitutos dos antigos decretos-leis da época do governo ditatorial e antes dele, do governo Getúlio Vargas, que usava também decretos-leis numa época discricionária. Então, é um substituto da lei. O Executivo legisla através da medida provisória e impõe ao Congresso Nacional, onde a sua base quase sempre é a maior, impõe a aceitação dessas medidas provisórias, em substituição às leis. Na verdade, quem governa por medida provisória está atropelando a Constituição e a lei, porque ela deve ser usada só em casos excepcionais e não como está ocorrendo. Como se viu, o tema é muito interessante e provocativo. Seguimos adiante com as explicações. A medida provisória, assim, embora tenha força de lei, não é verdadeiramente uma lei no sentido técnico estrito deste tema, visto que não existiu processo legislativo prévio à sua formação. Já a portaria é o ato normativo ou administrativo emanado de autoridade, que disciplina o funcionamento da administração e normatiza a conduta de seus agentes. Podem ter conteúdo individual ou geral, aprovando instruções, determinando providências, nomeando, demitindo, aplicando punições. Para Eli Lopes Meirelles, as portarias são atos administrativos internos, pelos quais os chefes de órgãos, repartições e serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados ou designam servidores para funções e cargos secundários. O parecer é o ato pelo qual os órgãos consultivos da administração emitem uma opinião diante da análise de um caso sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência. É uma apropriação oriunda de uma ou mais pessoas quando se pronunciam sobre dado assunto submetido a seu exame. O parecer serve de orientação sobre determinado assunto, podendo ser facultativo, isto é, fica a critério da administração solicitá-lo ou não, sendo obrigatório quando a lei exigir como pressuposto para o ato final, mesmo não havendo obrigatoriedade de acolhimento por parte da autoridade ou ainda pode ser vinculante, ou seja, quando a administração é obrigada a solicitá-lo e acatar sua decisão. Esse é o caso dos pareceres que são lavrados pelos conselhos de educação. O regulamento é o conjunto de regras destinadas a especificar, esclarecer e completar o texto da lei para facilitar sua execução. O Estatuto contém normas e explicações para o funcionamento de determinada organização ou instituição. O regimento, por sua vez, é o ato administrativo normatizador de situação interna de um órgão ou instituição. Isto é, tem como objetivo regular o funcionamento de determinado órgão. Em se tratando de educação, cada estabelecimento de ensino deve ter o seu próprio regimento. Por outro lado, o regimento interno regula o funcionamento e o serviço interno das câmaras legislativas, dos tribunais, dos órgãos da administração pública e, por vezes, de instituições ou organizações particulares. O último assunto de nossa aula aborda o arcabouço legal da educação brasileira. Mas antes, vamos assistir a um trecho de um vídeo sobre o momento da aprovação da Constituição Federal de 1988. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam dez minutos para as quatro da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. Pouco antes das três e meia, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, chegaram ao Congresso. Eles foram soldados por tiros de canhão e pelo toque do hino nacional. Depois da revista As Tropas, os três presidentes subiram a rampa do Congresso. Desta vez, a saudação foi com foguetes. Os presidentes da Constituinte, Ulisses Guimarães e do Senado, Humberto Lucena, chegaram para a composição da mesa e foram aplaudidos. Logo depois, os líderes dos partidos conduziram o presidente Sarney e o presidente do Supremo ao plenário. Todos ouviram de pé o hino nacional. O presidente da Constituinte assinou cinco exemplares originais da nova Constituição e, precisamente, às dez para as quatro, fez a promulgação. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Os três presidentes fizeram o juramento à Constituição. Primeiro, o deputado Ulisses Guimarães e os constituintes. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Amém, o governo! Depois, o presidente Sarney fez o juramento com a mão trêmula, pela emoção. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal também fez o juramento constitucional. Defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O senador Afonso Arinos falou em nome dos constituintes, fez um histórico das constituintes brasileiras e defendeu a classe política. Fazer política é honrar nosso mandato, sustentar nosso trabalho, enobrecer a memória do nosso tempo. O presidente da Assembleia de Portugal, Vitor Crespo, falou em nome dos parlamentares estrangeiros presentes à solenidade. A alegria de sermos testemunho deste momento histórico, de partilharmos este clima cheio de esperança, a antevisão de um futuro de prosperidade e de uma grande vivência democrática, de liberdade, que sacode todos os cantos e espíritos, constitui a razão mais do que o bastante para nos sentirmos o grande e pujante coração do Brasil. Para sempre. O último discurso foi do deputado Ulisses Guimarães. Ele agradeceu a presença de todos, políticos, governadores, delegações estrangeiras e outras autoridades, e falou sobre a nova Constituição. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O presidente da Constituinte ficou emocionado ao agradecer a colaboração de todos, especialmente da mulher na Constituinte. A atuação das mulheres nesta casa foi de tal teor que pela edificante força do exemplo aumentará a representação feminina das culturas da República. No final, o presidente da Constituinte falou do trabalho dele na elaboração da nova Constituição. Político, sou caçador de nuvens. Já fui caçado por tempestades. Uma delas, bem-fazer, já me colocou no topo desta montanha de sonho e de glória. Tive mais do que pedi. Cheguei mais longe do que mereço. Que o bem que os Constituintes me fizeram frutifique em paz, êxito e alegria para cada um deles. Adeus, meus irmãos. É despedida definitiva, sem o desejo de retorno. Nosso desejo é o da nação. Que este plenário não abrigue outra Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! A festa da promulgação da nova Constituição segue agora à noite. Um grande jantar vai ser oferecido daqui a pouco no Congresso Nacional. Entre os convidados estão o presidente Sarney, os representantes de governos estrangeiros e todos os líderes de partidos políticos. A nova Constituição chegou com a primavera, com as flores. Com esperança. E inspirou um homem que tem intimidade com as palavras e com as letras. O poeta Afonso Romano de Santana. No princípio é a letra. E a letra é a ação. A letra vai nos inscrevendo, nos escrevivendo com o sim e o não. A letra é a ação. A letra e a nação vão se construindo. Se constituindo em nova Constituição. E se é primavera, deixemos a primavera por um momento nos governar. A letra é ação. A letra é ação. A letra é ação. Como vocês viram, esse é um momento importante para o país. A educação brasileira, portanto, tem seu arcabouço na Constituição Federal de 1988, que exige uma lei complementar que estabeleça diretrizes e bases para a educação nacional. Dessa forma, surge a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEM, exarada em 20 de dezembro de 1996 e que leva o número 9394-96. A partir da LDBEM, são elaboradas diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE, para todos os níveis e modalidades de ensino. Enquanto isso, o Ministério da Educação, o MEC, elabora parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, para o ensino fundamental e médio, que norteiam o planejamento curricular das escolas brasileiras. E para a Educação Infantil, foi elaborado o Referencial Curricular Nacional. Ainda por exigência legal, foi elaborado o Plano Nacional de Educação, o PNE. E a partir do seu escopo, cada Estado e Município elabora seu próprio Plano Estadual ou Municipal, de acordo com sua definição de Estado ou Município. Para encerrarmos este encontro, vamos ouvir uma convidada muito especial, que nos falará um pouco mais a respeito da LDBEM. Bom, a LDB, ela é de 20 de dezembro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é de 20 de dezembro de 96. Ela foi sancionada, nesse 20 de dezembro, no final de ano, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. E o que aconteceu? Eu participei desse movimento na escola particular. Eu lembro que todos os sindicatos das escolas particulares, foram todas chamadas, todas as supervisoras, os gestores, todos chamadas para um grande seminário no Colégio Rosário. E a nova lei, ela apontava, assim, grandes avanços, comparando com a 5692, que foi a lei que antecedeu. E quais eram os avanços, assim, que o texto da lei coloca? Em primeiro lugar, a possibilidade de uma ampla forma de fazer educação. Ou seja, as escolas tinham a autonomia que toda, foi a bandeira, a grande bandeira de luta das leis anteriores, da 4024 e da 5692, que eram leis ainda, né, no regime militar, e pegando toda aquela transição para o regime democrático. E essa lei, ela veio com esse apelo, olha, agora nós vamos poder ter autonomia nas escolas, os sistemas, os estados, os municípios, nós vamos poder ter autonomia nas escolas para decidir o que é melhor para a escola, para definir linha pedagógica, para definir avaliação, para definir aquilo que a escola e a comunidade escolar querem, né. Então, a autonomia pressupõe o que? Gestão democrática. E esse é outro avanço que a lei coloca, a gestão democrática, a eleição dos diretores, né, dos gestores das escolas, os conselhos escolares, a participação popular, né, da comunidade escolar. Então, assim, isso para nós, assim, que vivemos, né, durante, tivemos, assim, o período de escolarização durante o regime militar, isso foi uma, uma, uma grande, um grande avanço, né, um grande avanço. Então, basicamente, a questão da autonomia para as escolas, né, da autonomia pedagógica, da autonomia administrativa, em alguns aspectos, né, da gestão democrática, e essa foi a principal, o principal avanço da nova lei. O que acontece no nosso país, que é uma, a parcela que tem acesso ao ensino superior sempre foi muito restrita da população, né. Então, o funil é muito grande. Nós temos uma defasagem no ensino superior enorme, né, em termos de vagas, número de vagas, para aqueles alunos que terminam o ensino médio. E olha que, em relação aos que terminam o fundamental, eles são muito, em muito menor número, né. Então, o que aconteceu agora? Com as possibilidades novas, né, com os recursos da mídia, da informática, né, das novas tecnologias, houve uma expansão em termos de oferta do ensino superior. Só que essa expansão, ela tem que ser muito pensada e muito organizada, né. Então, tem que haver um viés de qualidade no ensino superior também. Porque eu vejo assim, ó, as pessoas, cada vez mais, aquela parcela mais empobrecida da população é que vai ser, digamos assim, o aluno do ensino superior das universidades privadas e que propõe outras formas que, de repente, é o EAD, né. Esses é que vão ter essa, digamos assim, esse acesso por quê? Porque são trabalhadores, porque eles não têm tempo de frequentar uma universidade em um horário específico, né. Eles têm que trabalhar, eles mesmos pagam a sua universidade, o pai não paga, são eles que pagam, né. Então, eu vejo que isso é uma decorrência, assim, ó, de uma necessidade que a população tem. Mas essa decorrência, ela tem que ser muito bem acompanhada pelos órgãos do ensino, né. Pelo próprio ministério, na autorização de cursos, na verificação da qualidade desses cursos, no atendimento, assim, às necessidades do pessoal que trabalha nesses cursos. Quer dizer, tem muita gente que trabalha nos cursos, né, o professor que trabalha nos cursos. Se ele tem, os professores que trabalham no ensino presencial, se tem 50 alunos numa sala de aula, ou 60 alunos numa sala de aula, no EAD essa proporção triplica, né, tem 180, 200 alunos, né, em uma turma que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né. Então, a questão, assim, ó, não é qualificar e nem desqualificar, a questão é situar, né, onde estão os cursos, que vagas oferecem, que qualidade eles colocam, né, que tipo de alunos eles estão atendendo, e ao mesmo tempo ampliar, né, as vagas na universidade pública, que é uma necessidade de toda a população, né. A população teria que ter a capacidade de escolha. Ou eu tenho, ou eu quero fazer a universidade pública e posso me qualificar pra isso, tenho tempo e condição pra isso e tenho vaga, ou então eu trabalho, faço outra e vou optar por um outro tipo, pela universidade privada, ou num turno, ou presencial, ou à distância, né. Isso, no nosso país, a gente briga por isso, pela capacidade de escolha. Até agora, né, nós não tivemos muita capacidade de escolha. Ou é isso, ou é aquilo. Então, nós temos que lutar, sim, pela ampliação das vagas na universidade pública, né, que a universidade pública tenha condições de realmente atender a população. A professora Líbia utilizou nesta aula, entre outras obras, o livro Direito Educacional e Educação no Século XXI, incluindo comentários da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Legislação Conexa e Complementar, do autor Elias de Oliveira Mota. Nesta obra, o autor fez uma análise do significado da Lei 93-94, de 1996, para as alterações propostas à educação brasileira e o seu significado para as primeiras décadas do século XXI. Outra obra utilizada pela professora foi o livro de Paulo Nader, Introdução ao Estudo do Direito. Nele, o autor relaciona e denomina a legislação para a educação, contida na LBB em 93-94-96, como sendo integrante da área do direito voltado para a educação. Por fim, a professora citou José Augusto de Souza Pérez e o livro O Direito Educacional, de suas origens remotas a uma tentativa de sistematização. Neste livro, Souza Pérez aborda os aspectos históricos do direito educacional, desde o seu nascedouro até o período atual, no qual a proposta de sistematização da educação brasileira como um sistema nacional de educação é apresentada. Para o estudo desta aula, a professora Libia indica, entre outras obras, o livro Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, Leituras, de João Gualberto de Carvalho Menezes. A obra trata sobre a educação nacional, sua estrutura e funcionamento, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93-94-96. Outra importante obra recomendada pela professora é o livro Como Entender e Aplicar a Nova LBB, onde Paulo Nathanael Pereira Souza e Eurídio Esbrito Silva apresentam com clareza a nova legislação da educação nacional e sua aplicabilidade no chão da escola. Também citou o livro organizado por Iria Brezinski, intitulado Interpretada, diversos olhares se entrecruzam. Esta obra foi elaborada a partir do conjunto de 13 textos de diferentes autores que abordam de forma interpretativa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96, revelando suas possibilidades de aplicação. A professora Líbia utilizou nesta aula, entre outras obras, o livro Como Entender e Aplicar a Nova LBB, dos autores Paulo Nathanael Pereira Souza e Eurídio Esbrito Silva. Nesta obra, os autores apresentam com clareza a nova legislação da educação nacional e sua aplicabilidade no chão da escola. Também recomendou Guiomar Namo Melo e o livro Educação Escolar Brasileira, o que trouxemos do século XX. A autora apresenta uma análise dos principais elementos orientadores da educação nacional no século XX e questiona o início do século XXI, a continuidade de velhas políticas, a prática das reformas e o que realmente poderia ser proposto para a educação nacional no início do novo século. Por fim, a professora citou História da Criança no Brasil, organizado por Mari del Priore. Esta coletânea reúne artigos que procuram esclarecer como viveram ou eram vistas as crianças em vários momentos da história do Brasil. A professora Líbia utilizou nesta aula, entre outras obras, o livro A Política de Ações Afirmativas e a Inclusão Educacional nas Universidades Brasileiras, de Jorge Fernando Aveiro. Nesta obra, o autor fez uma análise crítica das ações governamentais voltadas para a educação, com ênfase na política de cotas para a inclusão na educação superior. Também recomendou a leitura da Resolução nº 4, de 2010, do Conselho Nacional de Educação e Câmara da Educação Básica, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, disponível no site do Conselho. Outra obra citada pela professora é o livro de José Carlos Libânio, intitulado Educação Escolar, Políticas, Estruturas e Organização. O autor apresenta uma releitura da Política da Educação contida na LDB em 9394-96, nas diretrizes curriculares nacionais, nos parâmetros curriculares nacionais de forma didática, voltada para a aprendizagem da estrutura e da organização legal da educação nacional. A professora Libia utilizou nesta aula o livro Uma Década de Educação para Todos, La Tarea Pendiente, de Rosa Maria Torres. Na obra, a autora faz uma retomada do projeto Educação para Todos, desde seu início na conferência de Jontien, na Índia, até os aspectos já implantados ou implementados. Outra obra abordada por ela foi o Parâmetro Curricular Nacional para o Ensino Médio, elaborados pelo MEC, com o objetivo de orientar o programa de ensino neste nível. A professora Libia utilizou o livro organizado por Emir Sader, chamado Pós-Neoliberalismo, As Políticas Sociais e o Estado Democrático. Os textos que compõem esta obra originam-se do seminário Pós-Neoliberalismo, As Políticas Sociais e o Estado Democrático, realizado entre os dias 13 e 16 de setembro de 1994 pelo Departamento de Política Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A obra resulta das intervenções dos palestrantes presentes neste seminário, sendo que foi acompanhada por um debate reservado, realizado sob a coordenação dos professores Pablo Gentilho e Luiz Fernandes. A professora também recomendou Mário Pinto e o livro O Peso do Estado Público. Este autor português, na obra citada, faz uma análise do significado histórico, político e social do Estado, bem como da atual fragilidade do Estado Social e apresenta sugestões tanto para manutenção desse Estado como critica a implantação do Estado-Garantia do modelo neoliberal. E, por fim, Políticas Públicas, Conceitos, Esquemas de Análise e Casos Práticos, onde o autor Leonardo Secchi apresenta os tipos de políticas definidas por teóricos como Lowy, Wilson e outros. O livro aborda também o ciclo das políticas públicas, as instituições no processo de política pública, os atores neste processo, aborda os modelos de relação e de prevalência e conclui com os estilos de políticas públicas. Além das diretrizes curriculares citadas nesta aula, a professora recomenda o livro A Escola e Seus Profissionais, Tradições e Contradições, de Célia Frazão Soares. Nesta obra, a autora traz ao foco central sentimentos e constatações importantes acerca dos programas escolares do professor e da instituição educacional e afirma a importância de um saber que seja a expressão de sujeitos escolares que não renunciaram aos inúmeros desafios. Para a autora, é preciso construir um projeto educativo de olho no futuro, sacudindo o conformismo de nossas tradições e aproveitando as contradições que nos desafiam constantemente. A professora Líbia recomenda, entre outras obras utilizadas nesta aula, o livro Para Além da Esquerda e da Direita, de Anthony Giddens. Esta obra, segundo o autor, é uma crítica contemporânea do materialismo histórico e baseia-se nas ideias esboçadas a partir de conceitos que foram desenvolvidos em outras obras do mesmo. Também recomenda Condição Pós-Moderna, de David Harvey. Nesta obra, o autor faz uma análise crítica da pós-modernidade, com ênfase no seu significado, e questiona quem é o homem nesta sociedade, seu papel e suas perspectivas como elemento que move esta mesma sociedade. E, finalmente, o Banco Mundial e as Políticas Educacionais de Lívia Tomasi e Miriam Vardi e organizado por Sérgio Haddad. A obra é um conjunto de textos que foram originalmente apresentados no seminário do Banco Mundial e as Políticas de Educação no Brasil, promovido pela Ação Educativa e pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, História e Filosofia da Educação da PUC de São Paulo, em 1995. Na aula de hoje, vimos informações importantes sobre os termos legais considerados imprescindíveis para a compreensão do direito educacional. Haja vista seu papel de apresentar os termos mais importantes ou imprescindíveis para a correta utilização da disciplina de direito aplicado à educação. Ficamos por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto